Bom dia, que Deus abençoe você e a sua família. Você, meu querido seguidor, você que é membro desse canal, que Deus abençoe vocês. Se você está me vendo pela primeira vez, eu sou o pastor Daniel Adams e hoje eu tenho uma palavra pra você, mas eu convido você a se inscreva no meu canal, acione o sininho, dá o seu like pra você receber notificações de mensagens diárias. Eu quero te ajudar no teu crescimento espiritual. E hoje a mensagem que eu quero compartilhar com vocês é Mateus capítulo 18, verso 19. Fala assim, Em verdade, em verdade vos digo, se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem se lhe há concedido pelo meu Pai que está nos céus. Esta é uma verdade maravilhosa que Jesus nos ensina. O que nós ligamos aqui na terra é ligado nos céus. O que nós proibimos aqui na terra é proibido nos céus. E ele fala assim, Em verdade vos digo, se dois dentre vós sobre a terra pedirem qualquer coisa que porventura, baseado nas promessas do Senhor, a Bíblia fala, Deus vai nos responder. Há um texto maravilhoso que eu quero deixar bem claro em 1 João capítulo 5, verso 14 e 15. Essa é a confiança que temos nele. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, segundo a vontade de Deus, respaldado na palavra do Senhor, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, temos confiança que o nosso pedido Deus vai responder. Então nós vemos que esse texto aqui fala em verdade, e também vos digo, se dois dentre vós, você pode dizer, mas eu sozinho não tenho outra pessoa para orar em concordância comigo. Mas você e o Espírito Santo de Deus que habita em você, vocês podem orar em concordância. Então você pode dizer, Espírito Santo, concorde comigo nessa oração e ore. Em verdade também vos digo, se dois dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, se ele é concedido pelo meu Pai que está nos céus. Então coloque em prática esta palavra. Concordância, oração de concordância. Você, conjuntamente com o Espírito Santo, ou com uma pessoa do teu lado, que seja a tua esposa, o teu filho, algum irmão da fé, ore em concordância, baseada a oração nas promessas de Deus, porque a Bíblia fala em 2 Coríntios 1,20, em todas as promessas de Deus, nelas você tem o sim e o amém. Então é importante você orar a palavra de Deus, invocar as promessas de Deus, que Deus tenha compromisso com a sua palavra. A Bíblia fala, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não hão de passar. Quando você se deparar diante de problemas, ore as promessas de Deus. Está com dificuldade financeira? Ore as promessas de Deus. Está passando por um momento emocional, uma bala emocional? Ore as promessas de Deus. Invoca as promessas de Deus. Alguém está doente na tua família, ou você está enfermo? Ore as promessas de Deus, porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Há um texto maravilhoso que fala assim, João capítulo 14, verso 13. Tudo quanto pedir diz em meu nome, eu farei para que meu pai seja glorificado no filho. Tudo quanto pedir diz é no nome de Jesus, o filho do Deus vivo. Deus nos ouve, e Deus, ele vai nos abençoar, porque Jesus tem méritos. Nós não temos mérito nenhum para receber coisa nenhuma, mas pelos méritos de Jesus, nós temos acesso ao trono do pai. Nós podemos pedir para o pai, nos abençoa pelos méritos de Jesus. Pai, é no nome de Jesus, me abençoa, e o Senhor te abençoará, porque Jesus é o teu intercessor entre Deus e o homem. Ele intercede por você, ele te respalda. Por isso, amados, não fique aí com milindre de pedir, ficar nessa falsa modéstia, falsa humildade. Será que eu mereço? Ninguém merece nada. Nós podemos receber o milagre pelos méritos de Jesus, porque Jesus tem mérito. Através do sangue do Cordeiro, ele abriu um novo e vivo caminho. Nós temos acesso ao pai, e podemos pedir com ousadia, com fé. Então, eu quero repetir novamente esse texto. Mateus 18, verso 19. Em verdade, em verdade vos digo, se dois dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, se ele há concedido pelo meu Pai que está nos céus. Deus tem prazer em conceder o pedido que você fez. Não importa o tamanho do pedido. Se tem respaldo da palavra do Senhor. A Bíblia fala que Deus é fiel e justo para nos abençoar. Deus não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Tendo ele prometido, não cumprirá. Que você peça com fé. Deus tem prazer nos abençoar. A Bíblia fala que se Deus não poupou o seu próprio filho, como não vos dará graciosamente aquilo que nós precisamos? Deus conhece as nossas necessidades. E a Bíblia fala e o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, suprirá todas as nossas necessidades. Você entregou a sua vida para Jesus, saiba que você fez uma aliança com Jesus. E ele promete, eu serei o teu pastor e nada te faltará. eu suprirei as tuas necessidades. Eu te abençoarei. Saiba que o caráter de Deus é bondade, é misericórdia. Saiba que ele está pronto para nos abençoar. Mas nós temos que estar pronto para receber também. Ok? Eu quero orar por você, orar pela sua família. Pai, eu quero orar por todos os meus queridos irmãos que estão vivendo um momento de tribulação, de angústia, dificuldade financeira, desemprego, enfermidade. Pai, venha trazer cura, venha trazer libertação, venha trazer salvação, venha trazer restituição, venha trazer, Senhor, libertação. Pai, que o Senhor abençoe teus filhos, Pai, que o Senhor venha trazer livramento, venha trazer o escape, Pai, abra as portas para aquele que está desempregado. Pai, cura aquele que está doente dentro da nossa casa, parentes, amigos, vizinhos. Pai, visita, curando, libertando, restaurando a saúde. Pai, eu oro por pessoas que têm problema na justiça. Senhor, venha resolver essa causa na justiça, desembarassa, tira todo o impedimento, Pai. Tu és o justo juiz, julga a causa dos teus filhos, Pai. Senhor, eu te peço também, visita pessoas que estão com a alma detonada, Pai, por conta de problemas e o emocional, Senhor, está em frangalho. Pai, restaura a alma dessa pessoa que está triste, abatida, está pensando em desistir da própria vida. Senhor, Senhor, tira essa depressão na vida dessa pessoa, Pai, liberta, Pai, a minha oração no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e a sua família. Eu profetizo um dia de vitória. Se essa palavra abençoa a sua vida, compartilhe com o maior número de pessoas essa mensagem. E eu convido você também, se inscreva no meu canal, sentirei muito honrado ter você como meu seguidor. Que Deus abençoe você e a sua família. E coloque seus pedidos nesse chat, que eu estarei orando pelos seus pedidos. Ok? Deus abençoe você um bom dia. Shalom Adonai. 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 Shalom Adonai.